Essa é a vaquejada de Marizal, Helena Lúcia Parque abrindo suas porteiras mais uma vez. Esse é o quinto ano consecutivo que essa festa acontece. A vaqueirama compareceu atendendo ao chamamento dos seus organizadores e é claro, fazendo parte do contexto histórico da vaquejada do Brasil. É hora do vaqueiro, mostra tudo pra você. Volta ligeirinho, meu benzinho, quero ser o seu ursinho Pra você me abraçar, me dengar, fazer carinho Beijo doce de manhã, com gostinho de maçã Diz que é minha dieta, porque eu já sou seu fã Telefona, diz que vai voltar E o meu coração não para de chorar A pauta e o vazio que... O Brasil até 23, adeus! Não dá presente a luz de começo A gente entra com o trabalho do seu, vai, adeus, com a sua volta, vai, passando Não dá para a gente, não dá para a gente, não dá para a gente Não dá para a gente, não dá para a gente, não dá para a gente A gente já todo ano participa Estamos competindo, já estamos batidos Vamos torcer que tudo dê certo para a gente terminar a corrida em paz Com muita sorte e saúde Eu estou convidando toda a vaqueirama, os amigos que fazem parte desse ciclo A cada final de semana Para no próximo final de semana, 20 e 21 de julho A minha corrida lá em Rafael Fernandes Corrida é essa que tem a premiação de 5 mil reais E as 100 anos o valor é 60 reais Estamos convidando todos os amigos para essa corrida E você deixou, seduziu, me conquistou, depois me abandonou É ruim que dói, ficar sem o teu amor É ruim que dói, ficar sem o teu beijo, teu calor É ruim que dói, sofrer por uma paixão Toma juízo, fica comigo, me tire da solidão Volta ligeirinho, meu benzinho Quero ser o seu anjinho Pra você me abraçar Me pegar, fazer carinho Beijo doce de manhã Com gostinho de maçã Diz que é minha dieta Porque eu já sou seu fã Telefona, diz que vai voltar E o meu coração não para de chorar Muito boa Infelizmente a região está atravessando um período muito difícil Mas a organização está superando todas as dificuldades Uma grande vaquejada Eu vim do Macapá para cá para prestigiar essa festa E rever os amigos, faz uns 15 anos que eu não vim aqui E estou gostando Estou de férias e estou... Vou um torneio aí, quatro vaquejadas A outra vai ser Santana do Mato E a última o Rebouça Para retornar para Macapá de novo A gente vai fazer o Paulo Vai trabalhar, vai fazendo É muita carga Volta a Luka, já está Volta a Zéu e a Zéu Vem a Luka, já está A gente entra Vai, Zéu e o Batacarinho, Batacarinho Trabalho, boa Bota, Zéu e a Zéu e a Zéu A galera da Vista, trabalhando Bora, Zéu e a Zéu e a Zéu Vai baixo, Nixinho, vai Luzimar Vai para o Ponte bater A gente vai lá, Zéu e a Zéu e a Zéu Valeu, boa Rapaz, olha, tá bem a Gonzala Coelho da boiada boa, excelente a boiada Eu espero que ela corra bem, termine bem Com muita saúde de todo mundo e vence o melhor Coelho está de parabéns O Coelho está de parabéns Fazer uma vaquejada numa época dessa não é fácil Tenho a coragem de fazer a vaquejada, está bem organizada E se Deus quiser, ele vai terminar a vaquejada dele com sucesso Eu queria agradecer a todo mundo, os vaqueiros que estiveram aqui, o público E falar para vocês o seguinte, que a época não era de fazer a vaquejada Você sabe que não houve inverno A gente vem trabalhando, vem pedindo a unha a outro lugar para fazer a vaquejada E a gente fez em prol dos vaqueiros A gente fez em prol dos vaqueiros Agradecer principalmente o pessoal do Mossoró, que está aqui em peso Os outros vaqueiros vieram de todo, acho que tem vaqueiro aqui de todo o Brasil Tem caminhão aqui com placa do Rio de Janeiro De todo canto, queria agradecer a todos vocês de coração Foi uma batalha dura para a gente fazer a vaquejada Você sabe, com denúncias, Ibama e Diarne tiveram aqui Corpo Pombeiro, derrubaram a nossa cara do forró Mas a gente fez a vaquejada Faço isso em prol dos vaqueiros, porque gosto Nunca corriva a vaquejada, não sou que corriva a vaquejada Mas gosto do esporte E admiro e apoio qualquer dono de parque que quiser fazer a vaquejada Em prol dos vaqueiros Só faço isso para os vaqueiros E que Deus abençoe a todos vocês No geral, a família está satisfeita com a vaquejada? Muito satisfeita, muito satisfeita e emocionada Porque ninguém esperava esse público Você sabe, desde o primeiro ano que você trabalha com a gente Aqui na locução E sabe o tanto que vem crescendo a vaquejada de Marizal Se Deus quiser, o próximo ano nós vamos trabalhar Para melhorar ainda mais a estrutura para os vaqueiros Vamos desenvolver aqui Melhorar, como meu pai mesmo falou Meu filho, vamos enredar os vaqueiros Que é quem traz alguma coisa para a gente Então vamos trabalhar em prol da vaqueirama de todo o Brasil Vamos instalar no Helena Lúcia Parque É ruim que dói É ruim que dói Sofrer por uma paixão Dá mais juízo, fica comigo Me tire da solidão É ruim que dói